Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo. Pessoal, hoje eu vou fazer aqui um sal especial para a gente temperar nossas proteínas. Todo tipo de carne vermelha, frango, peixe. Simples, fácil e rápido. Sal grosso. Vamos trinturar no liquidificador esse sal grosso com pimenta branca. Olha só a nossa pimenta branca. Essa pimenta branca vai trazer um sabor bastante bacana para o nosso sal e para a nossa carne. Eu procurei aqui no portal da pimenta algumas informações sobre ela. Essa pimenta é anti-inflamatória, ajuda no processo de combate ao câncer. Olha que bacana! Ela combate a obesidade e hipertensão, colabora com o emagrecimento e ajuda na digestão. Eu tirei do portal da pimenta, tem muito mais informação sobre a pimenta branca. É muito bacana. Agora, o cheiro dela não é muito agradável. O cheiro dela, para quem mora no interior ou mora afastado do lugar de centro, que já viu lugares onde tem animal, como vaca, paca e boi, ele lembra bosta de boi. Lembra bosta de boi. O cheiro bem forte lembra realmente bosta de boi. Mas o sabor que ela vai trazer para o nosso tempero é muito bom. Não só o sabor, como benefícios, né? É claro que não consumindo uma porrada de sal, tudo controlado nos nossos pratos diários, ele coloca um pouco de pimenta branca, traz benefícios bacanas para o corpo, ok? Cara, é muito simples. Meu câmera... Olha só a pimenta branca. Muito bacana os benefícios que ela traz, o sabor que ela vai trazer para esse prato. Vamos lá? Então o que eu vou fazer? O sal grosso eu vou colocar num liquidificador. Se for um liquidificador pequeno, de casa, coloca menos sal para ele conseguir bater 100%. A quantidade que a gente vai usar aqui não vai ser muita. Vai ser uns 15 grãozinhos, nada mais que isso. 15 grãozinhos, e aí a gente tampa o liquidificador, liga a minha câmera. Eu vou tampar e ligar, ele vai fazer bastante barulho. Depois de ter triturado no liquidificador aqui, a potência dele é bem alta, olha como que ele vai ficar. Ele vai virar um sal fino. Meu câmera. E aí depois a gente passa ele no liquidificador, como que ele fica? Ele fica um sal fino, dá para ver alguns pontinhos de pimenta ali, mas a grande maioria da pimenta está toda triturada no meio. E aí depois dele triturado, o que a gente faz? Eu uso no contra filé, eu vou só semear em cima do contra filé. No contra filé eu não uso alho. Há uns 10 anos atrás, eu trabalhava em vários restaurantes, o que a gente fazia? A gente colocava num liquidificador cebola, alho, colorau, em alguns casos até pimentão. E fazia sal, batia todo aquele tempero molhado e jogava em cima do contra filé. Só que não é legal, não fica bacana. Se ele for ficar ali uns 5 dias, você tem que pegar uma macaxa e ficar uns 5 dias. E esse contra filé por causa da cebola e do pimentão, ele já começa a ficar meio verde. Aí você tem que descartar, não é legal. Então por contra filé, só o sal grosso ou o sal batido assim, desse jeito aqui, fica perfeito. Não precisa de muito. Tem muita gente perguntando como que eu tempero o frango. Pro meu frango, eu já uso alho. Aqui eu tenho 2 kg. 2 kg de frango. Bacana. Coloco o alho. Eu vou usar, normalmente eu uso colorau pra dar cor. Mas hoje eu vou colocar pápica defumada. A pápica defumada, além de eu dar um brilho bacana na hora dele grelhar, vou trazer um sabor de defumado pra esse nosso frango, onde ele vai ficar bem mais saboroso. Pápica defumada é fácil de encontrar. E vou colocar vinagre. Coloco um pouco de vinagre. Se você querer colocar... Se você querer colocar um caldo de galinha, aquele industrializado, também pode. Ele fica gostoso. Ele vai trazer sabor pra esse seu pranto. E agora eu coloco o sal. Esse sal, eu coloco um pouco, por quê? Ele é bem mais forte do que o sal tradicional. O sal grosso, ele... Aparentemente, ele parece ser mais salgado. Então, você coloca um pouco. E aí, o que é que eu vou fazer pra saber se tá bom? A gente tem que experimentar pra saber se tá bom de sal ou não. Meu cabelo, pega uma colher ali pra mim. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou experimentar esse tempero. Eu passo com a colher. Experimento pra ver se tá bom de sal. Aqui ele tá... Posso até colocar um pouquinho mais. Só que eu vou ver a reação de como esse frango vai se comportar. Se esse sal, ele vai dar uma pegada mais de tempero. Se necessário, a gente coloca um pouquinho mais. O que é que a gente faz? Ele já tá com uma cor bacana. Meu cabelo, pega de perto aqui. Tá com uma cor bacana. Aí, a gente, vamos colocar ele na chapa ali. Essa chapa tá quente. Então, vamos lá. Enquanto o nosso filé de frango... Tá grelhando ali, ele tá com uma cor bonita, bem amarelinho, isoladinho. O contrafilé, a gente tá com uma peça aqui que acabou de chegar pra gente. A peça tá linda. Vou mostrar como o seu tempero com o contrafilé. Como eu falei, é apenas com o sal grosso. Eu não uso nada a mais que o sal grosso. No caso aqui, o sal grosso batido. Mas você pode usar o sal grosso também. Só... Solta o grosso sem bater normal. Então, o que é que a gente faz? Colocou o nosso contrafilé na chapa, a gente vem com sal e semeia só de um lado. Não precisa colocar dos dois lados. E aí, vamos levar ele para a chapa. E aí, a gente coloca o nosso contra na chapa. Olha só que coisa linda. Olha que coisa linda. Dá até água na boca. Olha só como o nosso frango fica lindo. Douradinho, com uma cor bacana. Aqui tá o nosso contrafilé. Grelhado, ponto pra menos. Bem molhadinho. Bacana. Olha só. Que delícia. Olha só, tá bem molhadinho. Bem molhadinho. Ele fica suculento. Pega de roxo na câmera. Esse sal com a pimenta branca, você pode usar ele pra carne vermelha, como contrafilé, picanha, qualquer outro tipo de proteína que você queira. Frango, peixe. Vai trazer muito mais sabor para as suas produções, ok? Dica simples, rápido, que vai trazer sabor para os seus pratos, ok? Sal batido com pimenta, sal grosso com pimenta. O nosso temperinho do frango, passo a passo, como o pessoal tá pedindo, ok? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu vou comer aquele pedacinho de contrafilé, né? Meu câmera. Então vamos lá, né? Vamos àquela malvalesa de sempre. Um contrafilézinho extremamente suculento. Molinho. Essa faca aqui é aquela faca muito boa pra guarda. Ah, essa vai boa, né? Olha, tá molhadinho. Está o ponto pra menos. Aquele meio vermelhinho. Top. Contrafilézinho, não tem nem o que discutir, né? Muito bom. Vamos ver se o nosso frango ficou com tempero bom, né? Muito bom. Sal, sal batido com pimenta, alho, um pouquinho de vinagre e a páprica. A páprica traz um sabor defumado pro frango que fica perfeito. Muito bom. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Você que tá chegando por aqui agora e não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquele like, compartilha. Falta duzentos e pouquinho para cem mil inscritos. Olha que coisa linda. Lindo, 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 lindo. Pessoal, obrigado a cada um de vocês que se inscreveu. Você que é novo, se inscreve, dá aquele like, ok? Tchau, tchau. Fica com Deus. Eu vou brincar um pouquinho aqui agora. Vamos lá, galera.